Uma pesquisa divulgada neste ano pela Paraná Pesquisas comprovou que muita gente já desconfiava. O futebol é o esporte favorito da maioria dos brasileiros. Já pensou então, Suzane, se fosse possível unir essa paixão nacional de jogar bola com a solidariedade? O pessoal lá de Santa Cruz da Cabralha, no sul da Bahia, teve essa ideia para o mutirão de Natal. Para muitos brasileiros, domingo é um dia bom para... Jogar futebol. A resposta na ponta da língua não é em vão. Rogério é professor de educação física e já tem o costume de praticar esse esporte toda semana. Ao contrário de Jordan Dilton. Jordan Dilton, qual a sua experiência com o futsal? Pouca. Só de brincadeira, o pessoal chama para a gente bater um barba assim, mas de jogar mesmo, nada. Mas essa matéria não é para falar sobre o esporte em si ou sobre a habilidade dos atletas. Com times formados, bola no pé, o juiz autoriza um show de solidariedade. É isso mesmo. Esse é um torneio de futsal solidário realizado na cidade de Santa Cruz Cabralha, no sul da Bahia, com o objetivo de ser uma das atividades do mutirão de Natal para arrecadação de alimentos. O torneio surgiu em 2015, essa é a segunda edição. E aí eu juntei o pequeno grupo e eles toparam e surgiu a ideia de agregar igrejas junto com a gente. E aí nós vimos a quantidade de alimento arrecadado, que foi mais de uma tonelada, que a gente conseguiu distribuir para 120 famílias. E além de diversas denominações religiosas, a iniciativa também atraiu parceria com o poder público. Nos dias de hoje que estamos vivendo, precisamos de iniciativas como essa. E para a gente é um prazer poder ajudar. Nós que temos também a responsabilidade social, então temos que estar engajados também nessas causas. E a Superintendência de Esporte e a Prefeitura Municipal com certeza estarão em todo esse tipo de evento. E o jogo teve direito à torcida organizada, proféus e até na ralô. Mas os melhores lances aconteceram fora de quadra. E foi na comunidade Vila Esperança que encontramos Dona Ana com mais seis pessoas em casa. Sabe essas lágrimas? São de alívio, pois além de receber a cesta básica, ela que revelou que estava prestes a ser despejada, ganhou dinheiro para o próximo aluguel. Além da casa de Ana, mais 60 famílias foram beneficiadas. Esse sorriso é gratificante, é a alegria de a gente estar entregando e ajudando mais uma família. Isso é gratificante demais. Muito bom. Notas, sorrisos, entrega. Cada gesto leva consigo um significado específico. E quando se trata do Natal, tudo parece mais bonito, mais cheio de vida. É nesta época tão festejada que os corações se abrem para refletir sobre o legado de alguém que nasceu há tanto tempo, mas que tem transformado a vida de inúmeras pessoas. E lembra que este é o dever de todo cristão. Foi neste clima natalino que os alunos e servidores da educação adventista em Pernambuco se uniram para realizar ações, mostrando o verdadeiro sentido do Natal. Através da parceria entre o projeto Mutirão de Natal, Educação Adventista e comerciantes locais, foram arrecadadas mais de 50 toneladas de alimentos que foram entregues a famílias carentes e instituições de caridade da região metropolitana e zonas da mata de Pernambuco. Este ano o projeto Mutirão de Natal está superando a sua expectativa de arrecadação aqui no estado de Pernambuco. Através da parceria de grandes redes de mercados e educação adventista, estamos superando a nossa meta de mais de 50 toneladas de alimentos. Para celebrar as conquistas de 2017, cada escola realizou uma cantata natalina e o Musicar, o Conservatório de Música, fez uma apresentação para crianças que realizam tratamento contra o câncer no NAC, Núcleo de Apoio à Criança com Câncer, em Recife. Ações como essa promovem sorrisos, estimulam bons sentimentos e ficam gravadas na vida de quem faz e de quem assiste. O nosso objetivo é trazer o verdadeiro sentido do Natal. O fato de Jesus ter vindo ao mundo, nascido como criança, muitas vezes as pessoas se focam apenas em presentes e se esquecem desse verdadeiro sentido. Então o Musicar e a educação adventista tem exatamente esse propósito, trazer uma outra visão do que é o Natal para as pessoas, que é exatamente o amor de Deus nessa data tão especial. Mães, pais, meninos e meninas ficaram de olhos atentos em tudo o que acontecia. E esse tipo de visita musical, elas realmente esquecem por um momento, principalmente porque são crianças, né? Elas são crianças normais, como qualquer outra criança lá fora. Então aqui elas estão bem, elas se sentem bem com qualquer tipo de visita. Imaginem uma visita dessa musical, a gente só tem a agradecer mesmo. Gostei deles cantando, eu amei a festa. Muito lindo. E agora nós vamos fazer uma pausa nas notícias do Brasil para falarmos com o nosso correspondente internacional, pastor Williams Costa Júlia. Ele que também está no clima de Natal, fez uma entrevista com o presidente mundial da Igreja Adventista, do sétimo dia, que falou sobre o trabalho que a Igreja está fazendo no campo moral e humanitário e também sobre o aniversariante dessa data, que é Jesus. Então os momentos são seus, pastor. O Natal está chegando. Mas o que é o Natal? Natal é a boa notícia de que Deus se fez homem para salvar a humanidade. E para falar de boas notícias, vamos conversar com o pastor Teddy Wilson, presidente mundial da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Pastor, a Igreja Adventista do Sétimo Dia nasceu de uma grande decepção, de uma grande frustração. Contudo, ao longo de mais de 150 anos, o principal objetivo da denominação tem sido comunicar esperança. Esperança é a maravilhosa visão do que Deus tem reservado para as pessoas, não somente individualmente, mas também para a sua Igreja de forma corporativa, em termos da bendita esperança da vinda de Jesus Cristo. Que esperança incrível nós temos para o futuro e uma esperança para hoje, enquanto Cristo trabalha na vida de cada indivíduo que lhe permite entrar. O mundo vive momentos de grande incerteza. Crise moral, terrorismo, instabilidade econômica e política, perseguição religiosa e racial, desigualdade, guerras, crise de refugiados. O que a Igreja Adventista tem feito para os milhões que sofrem esses infortúnios? A Igreja Adventista do sétimo dia está engajada em servir pessoas. Isso é o que Jesus fazia. Ele as ajudava física, mental, social e espiritualmente. Então, a Igreja Adventista vai até as pessoas, educando mulheres, crianças, ajudando homens, ajudando-os a encontrar esperança. Através da ajuda humanitária, nós temos enormes oportunidades. Nós alcançamos as pessoas com serviços médicos e de saúde. Ajudando assim as famílias. Deus está usando a Igreja Adventista através de gente consagrada, dedicada, comprometida, para tocar a vida de milhares ao redor do globo. A Igreja Adventista foi destaque na imprensa americana pelo trabalho humanitário que desenvolve. Por favor, fale um pouco dos esforços da Igreja nesta direção. As atividades cristãs devem ser práticas. Não algo etéreo, não algo futurístico. Elas devem ser mostradas na vida diária do cristão. De fato, o maior sermão que se pode pregar é a vida de um cristão amoroso e amável. Também é dito que, provavelmente, há mais religião numa fatia de pão do que podemos pensar. O que simplesmente significa que o trabalho missionário em nome de Jesus é muito vital e importante hoje. Especialmente quando as pessoas não estão seguras de quem é Deus. Quando Deus trabalha através de você, as pessoas poderão ver. O plano da salvação foi implementado mesmo antes da criação deste mundo. Que Deus incrível nós servimos. O Pai, o Filho e o Espírito Santo trabalharam juntos para providenciar um maravilhoso plano de salvação, onde Jesus viria a este mundo, tomando a forma humana e vivendo uma vida perfeita em nosso lugar. E então, morreria por nós numa cruz rudimente talhada, acendendo outra vez, intercedendo por nós no lugar santíssimo, exatamente agora. Que fantástica oportunidade é esta para cada um de nós entender que Ele não está apenas ministrando no lugar santíssimo, mas Ele voltará em breve para nos levar ao lar. Que oportunidade maravilhosa de ser parte, não apenas de ser o primeiro, mas também de seu segundo advento. Que plano de salvação, que Deus, que privilégio ser cristão. Eu desejo a todos vocês um Feliz Natal e um Feliz Ano Novo. Realmente é um privilégio ser cristão. É uma alegria ser chamado pelo nome de alguém que decidiu deixar toda a honra e glória do céu, toda a adoração dos anjos, para nascer como um bebezinho humilde e pobre. Nascer numa manjedoura, em meio de animais irracionais. Que amor é esse? Natal é um dos momentos mais lindos do ano. É quando agradecemos a Deus por ter sido um de nós, por ter se tornado Deus conosco, para que pudéssemos nos tornar um com Ele. Dê a Deus o lugar que Ele merece em sua vida, em seu coração, em seus negócios, em sua saúde, no seu lar. Que a estrela de Davi, Jesus Cristo, brilhe intensamente em seu coração, nesta época do ano. Esse é o meu desejo, e é o desejo de toda a igreja adventista do sétimo dia no mundo. Feliz Natal! Muito bom! Agora sim a gente vai para o intervalo, não é, Suzane? E na volta tem as últimas notícias de hoje. Então não saia daí, porque o Revista Novo Tempo volta já.